Oi, gente! Fala, oi, Miguel! Estamos indo na consulta do pré-natal. Exame muito importante. Que eu lembro que na gravidez do Miguel também fiz. Eu fiquei muito nervosa, você lembra? A gente ficou ansioso. Não ansioso, a gente ficou com medo que desse alguma coisa. E esse é o exame de TN, que é o Translucência no Cal. E a gente vai na consulta e depois a gente já vai fazer lá no mesmo lugar o Translucência no Cal. Ultrassom, que vê se o bebê tem... Uma abertura. Um espaço, né? Um espaço. Um espaço na nuca, vê se tem Síndrome de Down. Ah, tem um monte de doenças. E vê se tem... E várias doenças degenerativas. O lábio leporino também. E várias coisas que a gente consegue ver nesse exame. E alguns também, tratamento já no útero. É uma ultrassom muito importante. Então dá pra fazer agora. É. No Brasil, a médica me falou, eu não sei como que tá agora, mas a médica me falou que só podia fazer até as 12 semanas. Depois não tinha mais como fazer. E aqui, eles falaram que só pode fazer até as 13 semanas. Então tem uma semaninha a mais aqui. Amanhã, eu faço 14 semanas. Então a gente tá bem no limite, no limite, no limite. Por isso que a gente vai na consulta hoje. E aí ela já vai encaminhar a gente pra fazer a ultrassom. Porque senão depois a gente não consegue mais fazer. O médico não é brasileiro? A gente tentou marcar a consulta com o médico brasileiro. Porque aqui em Orlando tem tudo que vocês precisam de médico. De tudo, 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 tudo. Você consegue achar brasileiros trabalhando aqui. E que faça o que você precisa. Dentista, ginecologista, tudo, 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 tudo. Tem lá, assim, uma lista de médicos brasileiros que trabalham aqui em Orlando. Então a gente tentou marcar com uma médica que recomendaram pra gente. Diz que ela era muito boa. Mas o plano de saúde que eu tenho, que é o seguro, ela não aceitou. Então a gente não tinha como pagar ela particular. Pra poder fazer com ela. Se a gente já paga o plano, que não é barato aqui, nem um pouco. Pelo menos no nosso caso, pelo tipo de visto que a gente tem, a gente precisa de um plano de saúde. Um plano de saúde que ele é muito completo. Que ele cobre o parto. Aí a gente conseguiu marcar uma consulta em uma clínica que tem hispanos e americanos. Hispanos é... Espanhol. Espanhol. Médicos que conversam em espanhol. Ou em inglês. Então a gente vai marcar com uma médica hoje. E a gente vai ver se a gente se identifica, se... Porque, né? Vai ter que guiar a gente até o final, até fazer o parto. Então a gente tá indo lá. Vamos ver como é a clínica. Vamos ver como é os exames. Porque aqui é tudo diferente. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá. A gente vai ver também se consegue ver no ultrassom se é menino ou é menina. Então vamos ver como é que vai ser. Se vai dar pra ver. Porque na vez que nós fizemos isso no Brasil, a mulher não quis ver, né? Ela viu. Ela viu e não quis falar. Porque na clínica que a gente fez, teve casos da médica falar que era um sexo e depois era outro sexo. Então ela falou que ele não queria se comprometer e que era pra gente ir em algum lugar que fizesse só isso, né? Só isso. Pedir pra não falar. Porque eu tô achando que a hora que ele for fazer, ele vai falar... Ah, o seu bebê... Sua filha ou o seu filho tá não sei quem, não sei quem. E aí a gente vai descobrir desse jeito. Quanto mais a gente precisa avisar antes que a gente não sabe. Eu nem comi chocolate, hein? Lembra que todo mundo falava, você tem que comer chocolate pra não é nem mexer. Chegamos, estamos de máscara. O Miguel também tá de máscara. Fala, usem máscara. A máscara do Miguel é do Mickey. Parece que tá desfocado. Já colocou? Então. Vem, Miguel. Quem que você vai ver, Miguel? O meu bebê. O bebê. Gente, tô aqui no banheiro. E aí ela pediu pra eu pegar um potinho aqui, olha. Tem dentro do banheiro um potinho pra poder fazer exame de urina. E uma notícia triste é que nem o Osmar nem o Miguel pode entrar. Por causa do Miguel. Eu não entendi muito bem porquê, mas crianças até 18 anos não podem entrar na clínica. Então, tadinho. Ele ficou triste lá fora porque a gente tava animado que ele ia ver, né, o bebê. Então, vou fazer aqui o xixi. E olha só como que é aqui o banheiro. E olha só, tem uma cestinha cheia de potinhos pra fazer o xixi. Aí ali, acabei de fazer aqui, ó. Aí ali tem uma caneta e a gente tem que colocar aqui dentro dessa portinha. E aí? Tive que vir no McDonald's comer, porque ela não tá conseguindo fazer o exame de transnocência. Nossa, tava muito rindo. Ela não tá conseguindo ver o neném direito. Ela mexeu tanto na minha barriga, tanto que tá doendo. Ela mexia assim com o aparelho da outra, e falou assim... Baby! Baby! Mas ela enfiava assim na minha barriga, sabe? Vai incomodar ele. E ela falou assim... Vai andar, vai tomar água, vai comer... E volta aqui pra gente fazer de novo. Olha só o hambúrguer. Aí a gente veio aqui, pediu uma batata rapidinho. A sorte que tem o McDonald's aqui na esquina. Esse não tá quente. Ai, tá muito quente. Olha isso. Tá pegando fogo. O hambúrguer não tá quente. Agora eu vou comer, tomar água. Pra ver se ela consegue ver. Gente, chegamos em casa. Vocês acreditam que a gente ficou lá mais de 4 horas. E o duro é que o Miguel teve que ficar dentro do carro com o Osmar. E aí foi muito cansativo, porque... E aí ela não tava conseguindo ver o rostinho do neném. Tipo, a partezinha assim de cima do neném. As costas, assim, tudo. Ela tava vendo. Mas ela cutucou tanto a minha barriga. Eu nunca senti dor fazendo ultrassom. Mas dessa vez, eu senti. Porque... Eu não sei se vocês que estão gravidinhas, quando a gente fica de barriga pra cima assim, a gente consegue sentir mais o neném, né? Que nem esses dias eu postei, minha barriga tava só de um lado, assim. Se você apertar, dói. Apertar assim, tipo, um pouquinho, dói já. Aí você imagina a mulher socando um negócio assim, pro neném virar. Aí o que aconteceu? Ela não conseguiu ver. Depois que eu comi, eu entrei lá de novo. Aí ela ficou mais um tempão tentando ver. Um tempão. Ela pedia pra eu baixar mais a calça. Tipo... Mas ela fazia um negócio muito rápido. E aí, resumindo, ela chamou uma outra médica. E a médica botou assim, do lado, desse lado assim, porque ela tava mexendo mais desse lado. E aí a médica botou assim, do lado. Achou, mediu lá a nuca, mediu o narizinho. A mulher só botou assim. Sabe? Então, a mulher que tava fazendo, que não tava conseguindo fazer. Entendeu? Mas é isso. Acontece. Ela não tava muito de conversa. E eu perguntei pra ela se podia gravar. Ela falou que não, não podia gravar, nem tirar foto. E aí eu fiquei meio assim, de perguntar sobre o sexo. E ela fala assim, eu não tô conseguindo nem achar a nuca. Como é que eu vou ver sexo? Tipo... Voltamos para casa, sem saber se é menina ou menina. E não deu. Tipo, ela tava mexendo tão rápido, que eu não conseguia prestar atenção, assim, sabe? E aí depois disso, eu tive que ir lá tirar sangue. Olha, tirei sangue. Tirei seis tubinhos de sangue. A moça que tirou foi muito simpática comigo. Tipo, cada uma fazer uma coisa, sabe, lá na clínica. Fez um monte de perguntas. Perguntou se eu já tive aborto, se era a minha primeira gravidez. Perguntou como é que foi meu parto. Tipo, ela fez um monte de perguntas, assim. E as coisas que eu não entendia, ela tentava, sabe, falar. Ela entrava no tradutor, e ela traduzia pra mim. E aí ela, né, começou a tirar, e ela falou assim, olha, eu vou tirar seis potinhos de sangue, mas depois você não precisa mais tirar. Aí só com 24 semanas que você vai vir aqui e fazer o exame do açúcar, que é o do diabetes, né. E você vai tirar só mais três. E aí depois você não tira mais sangue. E aí eu perguntei pra ela se na clínica fazia o exame de sexagem fetal. Aí ela falou assim, mas não deu pra ver, você já tá de 13 semanas. Aí eu falei assim, não sei, não perguntei. Aí eu falei pra ela que eu já tinha um menino e tal. Ela é super simpática, ela falou que ela ia dar uma olhada nos exames, e que se ela visse alguma coisa, ela me falava. Se apareceu lá, assim. Porque eles estavam limitando muito, assim, as pessoas a entrar. Eles estavam medindo febre de todo mundo que tava entrando. Tinha uma pessoa que limpava as portas, assim, toda hora, o tempo inteiro, passando álcool em gel. E eu achei estranho, porque eles não me deram a ultrassom impressa. A do Miguel eles me davam, assim, sabe? Tipo, bebê de 12 semanas, eu tenho tudo, assim, do Miguel. Ela me mandou só a foto da ultrassom. Essa também foi uma diferença que eu percebi. Então é isso, agora a gente vai ver se a gente consegue marcar a ultrassom só pra ver se é menino ou menina, ou se a gente espera mais um pouco. Porque ela falou assim, daqui duas semanas, na ultra, ela já conseguia ver de cara, sabe? Então eu não sei o que a gente vai fazer, se a gente espera mais duas semanas, ou se a gente já marca a ultra com aquele médico brasileiro, porque ele é super simpático, ele explica muito bem, e ele mostra com mais detalhes também o neném. Nessa clínica do médico brasileiro, é só pra isso, só pra você ir lá, fazer ultrassom, descobrir o sexo, ver se o neném tá bem, ver se, tipo, coisas... não é um exame, sabe? Então vamos ver se a gente consegue horário pra essa semana, ou se não, a gente espera daqui duas semaninhas. Juro pra vocês, parece que eu tô com cólica, sabe? De tanto que ela apertou minha barriga. Enfim, vou tentar ficar quietinha pra ver se passa um pouco, né? E eu tô muito, muito feliz que o neném tá super bem, e que eu consegui ver certinho, assim, gente. Dá pra ver as costas, os telinhos, assim, sabe? O narizinho, eu acho que o narizinho vai ser igual o do Miguel, porque tem a voltinha. Ai, meu Deus do céu! Eu imagino um neném muito parecido com o Miguel. Muito feliz que tá tudo bem, e isso que importa, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de acompanhar mais essa fase da nossa vida, e é isso. Um beijo, e até amanhã! Tchau!